Olá, seja bem-vindo a mais um programa. No giro de hoje, vai ter a oportunidade de aprender a dançar semba, dar um passeio por Munique e muito mais. Mas agora vamos arrancar a toda a velocidade, pois vamos estar à conversa com a Anitta, a cantora do momento. Prepara que agora é a hora do show das poderosas, que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas, que ficam de cara quando toca, prepara. Como é que surgiu a paixão por este mundo artístico? Eu sempre sonhei com isso, né? Minha infância inteira era falando, quando eu cantar, quando eu for cantora, quando eu for famosa, quando eu for atriz, eu só falava nisso, né? No meu futuro dessa forma. Então eu era uma criança muito exibida. Muito. E quais é que são as tuas inspirações? Inspirações, eu sempre ouvi de tudo, né? Desde pequenininha. Eu não ouvia só funk, eu ouvia de tudo. Eu comecei cantando na igreja, e depois eu fui dar aula de dança de salão, aí eu cantei nesses bailes. Eu cantei um pouquinho de cada coisa até ser descoberta pelo produtor de funk, exatamente, na internet, porque o vídeo que eu coloquei na internet era cantando e dançando funk. E aí eu comecei dessa forma. É das artistas brasileiras com maior sucesso. Estavas preparada? Ah, preparada eu estava. Mas eu não esperava que fosse como é. É um pouco diferente quando a gente imagina. É bem diferente. Mas foi uma grande surpresa mesmo pra gente, e muito boa, por sinal, quando o Show das Poderosas começou a tocar em todos os países, e a gente ouvia amigos que estavam viajando por lugares que a gente nunca imaginou que fossem tocar, e estava tocando. Foi completamente espontâneo, não foi intencional. Mas foi maravilhoso. Qual é a mensagem que tentas transmitir com a música O Show das Poderosas? Olha, eu tento passar a mensagem, todas as minhas músicas de autoestima para as mulheres, para elas se sentirem poderosas, para elas não se sentirem, não deixarem os homens menosprezarem, as mulheres. Eu tento passar recados, assim, para as mulheres se sentirem bem, se sentirem bem com elas mesmas, se gostarem, se sentirem bem e poderosas, e com a autoestima lá em cima. Como tem sido a receptividade dos portugueses? Nossa, demais. Eu nunca esperava receber um carinho assim, tão grande. Eles abraçam você mesmo, assim, e são muito receptivos. Eu amei, gostei muito. Quem são os teus ídolos? Ah, eu tenho vários. Eu sou muito eclética, então eu gosto de tudo um pouquinho. Eu cresci ouvindo a Mariah Carey, que é o amor da minha vida. Eu tenho todos os CDs, tudo, tudo. Eu gosto muito da Rihanna, Beyoncé, a Katy Perry, lá do Brasil, Ivete Sangalo, que eu conheci, amo muito. Ah, mas se eu conhecesse a Mariah Carey, eu acho que eu já podia morrer, já. Estava tudo bem. Não para. Já a seguir, divirta-se connosco a dançar semba. Mas não pense que ficamos por aqui. Ainda temos a exposição Ilustrarte para lhe mostrar.